Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz para derrotar aqui o caranguejo gigante em porto afundado. Então assim galera, ele não é difícil, por acaso não é, depende da maneira como você vai jogar com ele. Uma das coisas que você pode fazer é tentar ultrapassar essa mão dele, mas o que eu aconselho a vocês é destruir mesmo essa mão, cara. Viu que eu dei um especial aqui? Essas bolas elas carregam as habilidades de vocês, por isso também são boas para você destruir. Eu ia continuar batendo no braço dele, até você conseguir destruir essa piscaria. Toma, sai! Ok, não adianta, ai levei. Não adianta nada vocês ficarem tentando acertar ele de longe, pronto, destruiu, beleza. Agora a gente cai para cima, que agora vai ficar mais fácil, né? Ah, essa bola nojenta que ele joga, sai! Levei. Põe um cura quando tiver que pôr, ai levei, não, consegui passar. Sai, ai, ai, agora levei. Cara, é bicho chato, mano. Para de bater no chão. Se ele vai ficar jogando bola, a gente aproveita para atacar, né? Está fugindo, né? Não vai fugir, não. Ai, ai, ai. Pronto. Pulou para o outro lado, mas é de boa, tranquilo. Os ataques são a mesma coisa, ó. Você tira na bola, recarreguei minhas energias. Agora era bom utilizar aqui um especial nele, se você quiser, mas a vida dele já está pela metade. Pula. Ali você só tem que dar um pulo, porque você sabe que quando ele vai bater duas vezes você não consegue, né? Toma, nojento. Tem que continuar. Sai e toma. Fica nojento. Isso. Toma. Ai, cara. Ai, levei de novo. Eu já mostrei no vídeo como é que vocês fazem para poder ter mais vida. Já mostrei como é que vocês fazem para alpar. Se vocês quiserem, peço que eu coloco aí para vocês na descrição. Mas pronto. Basicamente foi isso e faleceu. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau.